Alô, Kevinho, qual é a boa, filho? E aí, filho? Mete gol daí que eu meto o hit daqui. Ó como que eu tô. Alô, amor! Aí, seleção, eu vivo dizendo. Moleque do CITS, não, só mais uma, filho. Não parar, dá uma eboladinha. Repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar, dá uma eboladinha. Repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum E quando eu mandar é Papum, esse movimento que ela faz Papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é Papum, esse movimento que ela faz Papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, que hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, você já sabe, né, filho? Aê, Gabriel, vamos jogar junto, fio É só mandar pro gol E papum E essa já foi, hein? Não parar, dá uma eboladinha Repara, olha só pra essa menina Preparar, e saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar, dá uma eboladinha Repara, olha só pra essa menina Preparar, e saia do seu comum E quando eu mandar é Papum, esse movimento que ela faz Papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é Papum, esse movimento que ela faz Papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, que hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, você já sabe, né, filho? Quando for jogar é Papum Papum E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.